Por isso os nossos chamam, depois da morte, amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes, tu me prometes Sempre o meu peito inerte, deixa cair Todo pranto que mostra tua tristeza Ao vivo aí pra todo mundo Para que todos saibam o teu querer Se eu morrer primeiro, eu te prometo Garçom, bota o garçom Eu te prometo, escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimento Escreverei com sangue, com tinta sangue no coração Escreverei com sangue, com tinta sangue no coração Amém Amém Amém